Garolo, e aí nessas andanças suas aí, Brasil afora aí, né? Que você já rodou bastante. Rodei. Tem alguma história bacana que você lembra? Alguma coisa que aconteceu aí na sua carreira aí que você pode compartilhar? É, assim, eu até falo, um dia eu tenho que ficar, tem um amigo meu que vai escrever um livro, ele vai gravar eu falando, né? Porque tem bilhões de histórias, né? Mas uma das coisas que muito me chama atenção na minha carreira profissional, na minha história, é que quando eu comecei, primeiro, eu nunca gostei de motor, nem de carro, até hoje. Eu não tenho vaidade com carro nenhum. Então eu nunca gostei de motor. E quando eu comecei a trabalhar, o meu primeiro veículo foi um Fusca. Mas eu nunca entendi nada de mecânica. A única coisa que eu entendi era do Fusca. Uma pecinha que tinha no Fusca, que toda vez que eu saía, ela enzinabrava. Por quê? Porque entrava poeira. Era um tal do distribuidor, se eu não me engano, que chamava aquilo. E aí a gente abria uma tampinha e arrancava o zinabro. Então, quando eu vim pra cá, eu trabalhei muito focado na região de Santa Helena, Creúna, essa região baixa de altitude, né? E tinha ainda uma boa parte pra evoluir ali. E eu comecei a trabalhar muito focado nessa região. E era uma época muito seca. Então tinha muito bolsões de poeira. E eu nunca imaginava isso. E eu entrava com o Fusca e, de repente, enzinabrava e ele... E aí eu aprendi a mexer nessa... A única peça que eu conheço até hoje em mecânica de veículo é essa. Porque a gente abria aquilo e olha que eu não lembro o nome da peça agora. A gente abria aquilo, era redondinha e esfregava a chave do carro. Aí tirava aquele zinabro e voltava e o Fusca funcionava e eu ia embora. Hoje em dia o cara forma o primeiro emprego dele e já pega uma caminhonete. Não é? Uma S10. Uma S10. Então, assim, tem muita, muita história. Eu tive o prazer de conhecer, por exemplo, eu entrei pela primeira vez que eu pisei no chão da Bahia. E hoje, chamada de Luiz Eduardo Magalhães, que na época era Mimoso do Oeste. Mimoso do Oeste eu fui pela primeira vez em 1989. Quando a cooperativa Cotia dominava o Brasil. Era uma cooperativa muito forte no Brasil, né? Dominava nesse sentido. Era uma cooperativa que tinha em todos os lugares, todas as regiões de produção de grãos no Brasil. Tinha a cooperativa Cotia. E eu fui pra Bahia pra começar um trabalho em cima da cultura do milho. Embora já plantava-se um pouco de milho, né? Mas ainda era bem precário e eu fui desenvolver milho na Bahia. Uma das pessoas que me levou pra lá, né? Que eu não fui exatamente fazer esse trabalho. Eu fui, na verdade, atender uma pessoa que eu gosto muito. Que foi um grande cliente nosso quando eu trabalhei nisso. E continua sendo meu amigo. Que é o Wanderlei Cassol. Família Cassol. Família Cassol. E o seu Vitélio tinha, que é o pai dele, né? Tinha arrendado umas áreas naquela época. Chamava-se Mimoso do Oeste. Então eu conheci, pela primeira vez eu vi uma coisa que depois eu assisti na Globo. Numa série da Globo que chamava-se Amazonas. Homem dançando com homem. Verdade. Por quê? É, por quê? Porque o que acontecia no Mimoso do Oeste era um posto enorme. Uma mini cidade, mini, 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 mini vila. Meia dúzia de casa, uma rua. E tinha uma lanchonete enorme, eles chamavam chapéu de palha. Porque ela era toda de palha, redonda. Uma palha alçona. Isso. E o que acontecia? De fim de semana, o pessoal ia pra lá pra se divertir. Por quê? Porque era a semana inteira trabalhando. Era o que tinha. E as cidades próximas eram Barreiras. E Barreiras ficava a 90 e tantos quilômetros pra frente. De chão. Ou mais um, lembro. Não. Era solto. Mas naquela época também eram os buracos e você só podia andar em comboio. Bom, resumo da ópera. O pessoal que trabalhava nas fazendas, eles iam pra esse lugar pra se divertir. Mas como tinha muito pouca gente e poucas mulheres, então o que acontecia? Acabava que o homem dançava com o homem. E sem o menor malícia disso tudo, era depois eu assisti isso numa série da Globo que chama-se Amazonas. É que as pessoas põem a mão no ombro. Eu põe a mão no teu ombro e você cruza e põe a mão no meu ombro. Entendeu? Entendi. Era assim que dançava o homem com o homem. Então eu nunca esqueço isso. E eu vi isso acontecer lá nesses idos de 1989. Quando eu comecei a trabalhar o milho e eu fiz o desenvolvimento da cultura do milho. Participei, aliás, não é o que eu fiz. Eu participei do desenvolvimento da cultura do milho na região do Mimoso do Oeste, que depois se tornou Luiz Eduardo Magalhães. E que é a potência que é hoje que a gente conhece. Que é a potência que é hoje. Naquela época não tinha absolutamente nada. Não tinham as trades, não tinha a rodovia, nem sei como se chama agora, acho que a rodovia da produção, alguma coisa assim. Aquela que passa em Rosário. Isso, não tinha nada daquilo, né? Era uma rodovia que ligava posse a barreiras. A hora que você passava por posse, a polícia rodoviária, depois das cinco, você não viajava sozinho, tinha que ser em comboio, em virtude do tamanho dos buracos que você tinha na rodovia e o problema de assalto, o risco de assalto. Que perrengue, hein, garoto? Era assim que funcionava o negócio. E hoje a moçada forma não quer nem sair de casa, né? Quer ficar 100 quilômetros de casa e olha lá, né? E olha lá. Por isso que as pessoas falam que o mercado é saturado. A grande verdade, outra coisa, algum tempo atrás, muitos anos atrás, uma vez a minha esposa falou pra mim, por que o nosso filho não consegue entrar na multinacional só porque ele não tem curso de inglês? Por que ele tá perdendo o ponto por não ter curso de inglês se a gente mora no Brasil e a gente fala português? Enfim, aonde tá isso? E eu sempre dizia pra ela, não é o problema dele falar inglês ou deixar de falar. O detalhe é o seguinte, é que as pessoas buscam pessoas que têm coragem de sair da sua zona de conforto. Perfeito. Então, quando você pega um currículo de alguém que morou nos Estados Unidos, trabalhou de garçom, trabalhou de gari, trabalhou de babá, cara, só dessa pessoa ter saído... Não é porque fala inglês, né? Não é porque fala inglês. É porque ela saiu da zona de conforto e teve coragem de enfrentar algo que ela não imaginava. Perfeito. Quando eu vim pra Goiás, sinceridade que eu vou falar isso também. Na minha entrevista, o pessoal falou, mas você tem coragem de ir pra Goiás? Foi em 1985. Você vai morar em Santa Helena? Vou. Você tem coragem de ir pra Goiás? Você sabia que lá o pessoal ainda anda até armado? Eu falei, uai, paciência. Você falando isso aí, Paulo, eu tô lembrando aqui da entrevista que eu fiz com a Luma, a nossa amiga de Geragrônomo, ela falou a mesma coisa que você falou. Assim que ela conseguiu uma vaga numa multinacional, na entrevista perguntaram pra ela, você pode ir lá pra... Nem lembro qual cidade que era, mas era tipo Campo Verde, alguma coisa assim, uma cidade bem distante. Ela falou assim, uai, eu tô pronto, é só você falar a cidade, o lugar, a hora que eu tenho que estar lá. Hoje em dia, a gente não escuta muito isso mais, né, garoto? Na sua época, na minha época já tinha diminuído um pouco, eu formei em 2013, né, também não sou neném ainda, é claro. Eu escuto isso muito dos meus tios, que são agrônomos também, mais velhos, que quando eles formavam era isso aí, o cara ia pra Rondônia, ia norte do Pará. Hoje o pessoal forma, não quer sair ali de Goiânia, de Belo Horizonte, de Campo Grande. Ainda os grandes centros são muito atrativos, né? Eu recentemente, de novo, não é clichê, é só perguntar. Eu participei de uma reunião semana passada, por videoconferência, e eu comentei com o pessoal, era uma reunião onde a gente estava discutindo produtos, na companhia onde eu trabalho, para a região Nordeste. E eu disse, o sonho que eu ainda tenho de carreira, eu tenho 35 anos, eu poderia estar aposentado, inclusive, mas eu falei para eles, movimenta eu para o Nordeste, me dá esse desafio. Me manda. Eu vejo tanta coisa que a gente pode fazer lá, e que vai agregar tanta produção para a nossa nação, e para todo mundo, o Brasil, dizem que o Brasil é o celeiro, e é mesmo o celeiro do mundo. Cara, eu acho que eu posso contribuir tanto, e eu pedi para eles, me mandem para lá, porque eu encararia esse desafio. Olha aí, tá vendo? E eu vou, de vez em quando, no Piauí, vou muito no Maranhão, na região de Balsas, também fui para Balsas em 1992, sou amigo de um dos maiores agricultores de Balsas, que se chama Zezão, até hoje a gente chama ele de Zezão, o Zezão conheci em 1992, ele era um ex-caminhoneiro, hoje é um dos maiores agricultores do Maranhão, é um dos maiores agricultores do Nordeste, eu conheci ele quando ele era ex-caminhoneiro, em 1992, e eu levei a cultura do milho safrinha em 1992 para Balsas, e me lembro que quando eu apresentei o trabalho, numa palestra que eu fiz para os agricultores da região, e eu me lembro que ele foi uma das pessoas que levantou e falou, olha, se o nosso potencial produtivo, pensando em água, temperatura, eu fiz toda uma associação, essa coisa toda, ele disse, pensando se o nosso potencial produtivo for no máximo 80, mas ainda assim a gente não chegar e chegar a 50, nós vamos ter o que a gente vai chamar de lucro oculto, que era palha. Fertilidade. Palha. O milho seria uma grande fonte de palha para um solo predominantemente misto arenoso e que precisa ter palha. Matéria orgânica. E foi fantástico isso, por quê? Porque de lá para frente, hoje o Maranhão é uma realidade em safrinha de milho, mas eu comecei esse trabalho no Maranhão em 1992. Olha aí, é isso aí, pessoal, que bate-papo, hein?